Já é seu André Na calma André Boa, boa Boa André, joga Deixa passar não Se postura Deixa passar não André, isso garoto Vou trabalhar agora Pega fundo lá dentro Vai buscar, vai buscar Pega fundo André André Vamos Mata o braço Mata o braço Mata Boa André André Paulista O braço Mata André Não abre a guarda não André André, você não pode deixar ele posturar Fecha a guarda André André não tem que matar o braço dele Vai André Não deixa André, fecha Isso é o triângulo André Puxa André, puxa pra você Puxa o braço Vai André Vai pegar André, vai que é sua moleque Vou pegar, vai arrumar nada Ele não vai arrumar nada André Acalmou André Acalmou Segura André Aê André Boa, garoto André Boa, garoto Não vai... Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto